Só que no Brighton você tem um festival gigante de pisos e acabamentos. As maiores condições, a maior economia, a maior variedade de pisos e acabamentos. Pequeno aqui, só o preço. Veja! Piso classe A em Sepra era R$ 11,90. Agora só R$ 8,90 ao metro quadrado. Porcelanato polido e retificado era R$ 28,50. Baixou para R$ 19,90 ao metro quadrado. Toda linha de pisos e revestimentos com 20% de desconto. Festival gigante de pisos e acabamentos Brighton. Pequeno aqui, só o preço, só no Brighton.